Música Maravilhoso Não, não precisa Vamos lá Tão soft Se quiser já pensar no jeito ai de fazer a circulação Que a intro vai pro coisa A circulação vai ser depois Bicho a mão Ae Jogi Achou o seu digimon Seu digi escolhido Você vai ver o que é meu agora Ixi a mão É agora que vai aparecer Calma ai que você vai ver Uma corrente Demolido Gente eu to emocionado O que que é isso gente? O que que é isso pessoal? O que que é isso? Ai meu Deus Essa aqui de cabelo loiro é uma coisa de treta Ela fica pegando a fila das outras É só ela que gosta Não é sério Ai essa eu não conheço Essa apertura de anime ai muito bom Que anime é esse ai? Que isso é um vídeo de react isso? É um vídeo de react Que não funcionou da última vez Não mas o pior é que tem um anime Eu vi Eu vi ela Só que ai só conta a história de duas escolas Eu acho que todas elas fizeram cirurgia de aumento de peito Não acho que tem as que tem peito Não acho que tem as que tem peito Eu não sou muito fã Eu não sou muito fã delas Essa ai é meio esquisita Essa ai ela gosta de ser tipo militar mesmo Aquela que acho que todo mundo com 18 anos tem que ir pro exército Essa é aquela ali que apareceu a principal Não não é não Ah tipo é a principal ai né Essa ai é o Sasuke que ela trouxe Ó essa ai é a parte que tem que tirar só essas Essa ai parece um homem Tirando essa parte Essa ai eu não conheço mas ela parece ser meio séria Aquela pessoa tipo assim Ela é o Robin Eu amo Essas são tipo as líderes das escolas Entendeu? Essas são as falorras Essa ai é a parte que a gente fala que é boa Ok Essa é a parte emocionante Que essa é a propaganda de Propaganda de Lanjiriki Pode ser Já pensou se tem alguma Marque de Lanjiriki Só porque a gente tá jogando isso Ah faz alguma propaganda Desce vai usar né E olha gente Uhuuu Eu vou fazer a sincronização 1,2,3,1 Um jogo bom Até que fim um jogo bom meu povo É agora que os caras crescem Adivinha quem escolheu esse jogo Adivinha quem escolheu esse jogo Adivinha É mesmo que queria jogar Doki Doki Adivinha Eu quero jogar Doki Doki porque as garotas do Doki Doki não ficam tão peladas O jogo Eu ia falar não consigo conquistar todas elas Não vou jogar Doki Doki Foi esse o motivo que ele joga Doki Doki Não sinceramente eu vou falar porque o pessoal vai falar Nossa Doki que jogar um jogo de tarada Não Não é assim que funciona Não Não é assim Não é assim Não é assim gente Porque esse jogo vê sucesso Vocês já devem ter ouvido falar se não ouviram Tipo Sobre peitos Tá na hora É que ele tem peitos Tem peitos Tem mulher ficando nua Tem Só que ele É bom Ih não ta indo O que aconteceu Ah foi foi Eu vou nesse aqui ó Começou já Começou Eu vou nesse aqui ó Começou a hora que eu quero bater no Doki 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 20 horas Ah eu vou salvar lá nos ultimos Não eu não salvo no ultimo porque Porque eu salvei no ultimo Eu salvei no ultimo só pra você não deletar o ultimo Ah então salvei no ultimo Eu vou nesse 10 aqui Não vai dar 3 Joguinho Eu quero no 10 Ai que meu Deus Vai se tem papo eu falo ai hein Porque o jogo tem que falar Ah não tem nada Ah vou fazer voz jovem pra tudo Olha gente que bonito É todos os trap ai Luz é... Faz uma sombra E ainda nas profundezas das sombras existe luz Eles são lados opostos da mesma moeda Nenhum lado pode sobreviver sem WoW Mas eles também nunca podem trabalhar junto Paranana Então eles Parece que existe RH né Eles estão Destinados a lutar uma batalha que não termina E dessa batalha que não termina vem o principio de equilíbrio Aham O cara japonês sabe Mesmo que eles lutem Através das áreas com as próprias almas Balançando como dançarinas no fogo da paixão Fogo da paixão As vezes a luz vence As vezes as trevas vence Yin e Yang Juntas em conflito O rumo dos shinobis é a... É boni... É bonito e morte É boniteza e morte Boniteza E isso é nas escolas shinobi Por que você está fazendo como se você nunca deu isso? Você já... Você já jogou esse jogo Daniel Mas eu estou fazendo pra quem não viu né É o demônio Não sim mas você está fazendo muito desafio Você acha que todo mundo joga jogo de safado? Passado até os tempos modernos Essas escolas treinam gerações de shinobi Dizem que tem várias escolas de shinobi no Japão Mas ninguém sabe quando Nossa que racismo isso Acho que todo japonês é ninja né agora Shinobi Battle Royale Essa tradição de duelo foi passada De geração para geração em escolas shinobis Uma batalha de honra e vida É assim que no Japão de verdade De cada escola de estudante shinobi Toda escola a gente aprende a fazer justi Começou nos estados blá 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 E agora no período Heisei Ainda continua Batalha Royale Shinobi Traz estudante shinobi de todos os tipos do Japão Eu não gosto dessas cutscenes que passam direto Porque não dá tempo de ler Quem vai ganhar e quem vai perder tudo Eu sei que alguém vai perder a virgindade Eu sei que alguém vai perder Eu sei que alguém vai perder É a virgindade da mão né Testemunha as tarefas desses estudantes devoltos Que passam de todos os limites para virar shinobi Crescendo mais forte a cada dia E para provar que este momento Não faça esse gesto aí não Faça esse gesto não Ai você pode esconder 3 Ou a peitura ou a peitura Ou a peitura ou a peitura Ó É a menina Ela lembra alguém Eu já joguei com ela porque eu joguei o de 3DS Essas duas eu nunca joguei Ela lembra o personagem do Hunter Hunter Daniel Daniel tem uma preferência por qual começar ou pode ser qualquer uma A última lembra Robin Ai olha essa aqui que tem uma aranha Você gosta de aranha né Ai mas eu não estou com tanto medo porque eu fico mais olhando para ela Você falou isso porque você está com medo da aranha Mas você falou nossa que legal tem uma aranha Vou escolher Eu esqueci que o Joggi tinha a vida de aranha Tá eu posso começar por essas 3 Por que eu não posso escolher das outras duas escolas Não tem outras duas Tem outra uma Escolhe do Robin São 4 Ah é mesmo Ah escolhe qualquer outra vez Escolhe da aranha que você gosta Eu vou primeiro nessa Rebijo Eu nunca joguei dela Oh pera ai o simbolo da escola dela É aquele simbolo da outra escola Ela é uma cobra Ah uma brisa do rio Ah esse dá para passar Vai falar Vai na minha bochecha Eu não estou a fim de ler isso Eu estava falando umas coisas muito brisadas ai Gente não eu quero que faça a gente digna no meu jogo aqui E eu não estou com palhaçada não Da minha cadeira de roda que Ah viu Eu olho para o cenário Ela está aproveitando a vista Da cadeira de roda dela É vazio Ela está sem memoria Eu estou vazio Miabe 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 Você disse alguma coisa sua vadia A vaga A vaga Ouvir de uma De uma voz de uma menina Chamando por trás Ai começa hein Quando eu não respondo Ela Ela Fica puxando a cadeira de rodas Quem é que está de cadeira de rodas Quem é que está de cadeira de rodas? Vamos voltar As voas dela As palavras dela Nunca me atingam Nunca me alcançam Eu não lembro de uma das meninas de cadeira de rodas Se chama burrice Não tem nenhum pingo de conhecimento se chama burrice Como isso aconteceu comigo? How could this happen to me? I made my mistake Acabou Vamos lá A música lá Deve ser alguma coisa que Deve ser alguma coisa que Eu deveria estar perguntando normalmente Mas eu estou... Olha Miabe É a academia das meninas clandestinas Que é mijo Sim Gente eu estou confuso nisso Eu não sabia dessa questão A menina parou a cadeira de rodas E apontou para alguma coisa em frente É uma menina que está falando É tudo mesmo É tudo menina Só tem um cara nesse jogo Eu sigo o dedo dela para um castelo Uma estrutura tão alta Que parece que foi esticada para cima E o topo dela se dissolve nas nuvens Gente Mano Ali é onde arrebijo esse momento Arrebijo é onde eu costumava treinar Mas vai demorar Lembra Rebijo 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 Essa pessoa gosta de repetir essas coisas Bambu Ainda mais que é o primeiro Alguma coisa ecoa dentro do meu coração Eu ouço a palavra rebijo É Eu não sei porquê Ó galerinha a gente não vai ficar lendo tudo assim Na maior calma Porque é demorar Só para vocês não ficar tipo meia hora Vai a pessoa está tendo infarto Vai Meu cabelo arrepiou Todos meus cabelos Eu consigo sentir uma estranha energia vindo do castelo É uma barreira Shinami Ela está vindo de Rebijo E tem mais que uma delas O que? Uma barreira Shinami Isso é o que estou sentindo? Por que está fazendo meu sangue ferver? Você estaria morto se só sangue ferver Expressão Arrebijo está sendo invadida What the hell? Como pode acontecer isso? Ah a voz dela Ah a voz dela Aí uma das barreiras quebrou Então uma por uma Uma por uma ela desapareceu Parece que acabou Acabou? Acabou? Não, não acabou Seja lá o que está acontecendo O pior ainda está para acontecer E alguém está me ligando Cada uma das barreiras Shinobi Sumiu é um número desgraçado É tarada Outra presença Assume seu lugar E a presença Está longe de ser ordinária Ela é Negra Sinistra Racista Será o que? Ela é do mal Ela é do mal Pronto, acabou A única coisa negativa nesse jogo É isso De repente veio uma voz do trovão Que estourou meus ouvidos Tem muitas dessas falências O que que é isso? E com isso E com isso Alguma coisa dentro de mim Começa a ficar muito raivosa Ei Parece como uma besta Tentando Destruir todo no caminho Se chama demônio Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Acho que uma menina assim Se contorcendo no chão Falando Lalalalalalalala Ela é besta dentro de mim Ela é besta Eu bato Ela é besta Ela é besta Parece que teve um vídeo Que uma menina postou Rebijo está caindo Colocando Que ela fingia Que ela era tipo Fazendo umas bruxarias lá E o namorado ela ficou com mau medo Tá, tá, tá Ai colocou na internet É uma sombra gigante Duas sombras Três Ei Não sei contar Não, só uma Uma gigante E uma Essa é? E uma? Eita Alguém gritou ali É, é, é As escritas agonizantes dos meus aliados Se vocês quiserem uma tradução boa, boa, boa Assim, vocês pegam Copiam no Google Outra gameplay E vai Uma Uma única Lágrima cai na minha bochicha Não estou vazio Eu sou o oposto Meu coração está muito cheio De sangue, né? Fazer o jogo Só para avisar o Doug Tinha vezes que eu passava essas coisas correndo E ia tipo uns 10 minutos Ah, pois é Depois a gente fala o que quer Fala aquilo que não tem fato Niabi, você está bem? Sim, meu nome é Niabi Nossa, você percebeu isso agora, moça Ai, pelo amor É o Joguinho ali Ou melhor, eu era a Niabi A única coisa que eu achou errado deles É ficar deixando essa tela preta, mano É porque eles não tem dinheiro para fazer 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 Porque pelo menos eles fossem colocando umas ceninhas Ela levou toda a câmera de foto O que aconteceu é que tipo Ela estava na frente da escola Rebujo Apareceu essas barreiras ninja E ai elas sumiram E aconteceu de aparecer o Yoma Que tipo O Yoma é tipo um demônio japonês gigante Demônio E aconteceu algo do demônio praticamente matar ela E foi por isso que ela ficou de cadeira de roubo Resumindo Ah, não pode passar E a outra garota na frente dela é a Imu A amiga de infância É, elas ficam assim Ah, galera, eu estou indo um rápido Ah, o Yoma está gritando de novo Eu estou indo um rápido aqui, mas ela está para vocês pausarem Ela falou do Noshinoye Não estou deixando passar de um jeito tão rápido Que vocês não vão conseguir dar uma pausa aí, tá? Vai, meu Deus E aí começa, né? Quem é ela? Ah, quem está falando é a... É o Robin É o Robin É o Robin O Robin Ah, essa aqui a gente não passa nada que eu quero apreciar Entrou na frente das meninas Fala muito, fala muito, fala muito Teve uma missão, cara Teve um negócio com um Yoma chamado Orochi Orochimaru E aí... Deu uns problemas Ah, até o Sasuke Aí ele quis usar as cobras nas meninas aí Deu polêmica Deu polêmica Deu polêmica É, quer dar um carinho na minha cobra, ele falou Aí deu polêmica Tem umas aí menor de 18 Na verdade eles mudaram todas as idades na versão americana para ser 18 Até as que tem cara tipo de 12 Até as que tem cara tipo de 12 É, até as que tem cara de mais de 9 Aeeeeee Chegão na academia de ninjas Mas... Que fim, tio E aí com essas gameplays de Naruto Ultimate Ninja Storm Isso... Tá, tá, tá Tá, o Daniel depois vai me falando Se precisar, tá, tá Tá, tá Tá explicando a sala, mas você tá pulando tudo Ah, tudo bem, não precisa É... O Daniel explica Eu sei um pouco da sala Oi Aqui as missãozinha Que é o que importa mais Aqui os recordes Que os recordes Cadê as roupas? A livraria O cara já quer... A primeira coisa que ele faz é deixar as meninas peladas Olha o nível da pessoa Não é, eu só vou... Você é a única pessoa que não pode reclamar OHHHHH É, você não tem nada É, não tem nada, né Acabou de... Você acabou de começar as... Caramba, vai ter, vai ter, vai ter Essas fetiche aí Não, deixa o Robby Não, não, não Tem que ser o cabelo normal Eu não gosto disso Que eles colocam o cabelo da pessoa Só tem um piquine Claro Acho engraçado as mecânicas do peito Que balança Olha a roupa dela, gente É muito da hora a roupa dela É o Robby E ninguém conhece uma camiseta normal, né Nesse lugar aí Tá, bora Que não apareçam os peitos O que que serve a livraria? Eu não lembro Ah, pra ler, né Pra nada Ali tem umas lojas Essa é a professora A Suzumi É, eu lembro dela Ela é muito poderosa Essa aqui é as outras parceiras Essa é a única outra parceira que você tem Por enquanto Ah, você não tem amigos fazer o que? Pararará A lojinha ali Ó, não lembro de ter uma loja Eita, deu uns bugs nela É isso aqui é a loja Tá, tá, tá Você pode comprar os bagulho aí É isso a loja Não, você tem isto Você não tem dinheiro E o que que é isso? Ahê, você tem zero de dinheiro Nossa, não é todos os... Tá, né, Dioguinho? Vamos jogar o jogo Vamos jogar o jogo Vamos jogar o jogo, Dioguinho Aí você pode escolher várias Aí as missões de cima são as principais principais. A gente não vai fazer as outras de bote. É gente, porque né, vai... Capítulo 1 Excel, né? Vamos dificuldade extrema. Mentira. Vamos a dificuldade melhor. Só tem duas dificuldades. Nossa, vai mesmo. Ok. Ok, ok. É agora que o negócio fica bom. Tá a Miyagi não é o nome do cara do killer... do Kyobyu? Faz vários meses desde que a Miyagi acordou, e a escola de garotas com destinos de Rebeijo está... começando a reconstruir. Porque o que aconteceu no primeiro jogo? O que aconteceu? Esse é o segundo jogo. Esse é o jogo 1 e meio, na verdade. Ele não é o 2, não é o 1. É o 1 e meio. As meninas tão meio mal-humoradas aí, né? É... O que aconteceu é que... Para de passagem. Teve as garotas do... As protagonistas que são da... Eu esqueci o nome. Sim. É... Do primeiro grupo lá. É, tipo... Tem que era o principal antes. E elas... Elas foram atacadas pelas garotas da Rebeijo antiga. É, tipo... Aí ela tá sendo reconstruída, essa escola. Tipo, tem... Ela tem novos personagens. Aí dá uns rolos no primeiro jogo, E no final a escola da Rebeijo é destruída. E as garotas antigas, elas saem da Rebeijo. Isso. E aí essa é uma reconstrução da Rebeijo. É. Só tem menina mal-humorada agora. É, tipo... A única que era... Era essa professora aí. O resto... Essas duas são novas. Tipo... É uma cara tipo... É como se fosse uma nova turma, pessoal. Coloca assim, ó. Ah, é uma nova turma. A outra turma se formou e foi embora. Aí não sei. Vai aparecer? Não sei. Fica aí o mistério. Mas... Isso aí é novo, tá? Isso é tão frustrante. O primeiro jogo é de... É de 3DS. Uhum. Eu joguei, eu tenho ele. E vai sair um remake, se eu não me engano, pra PS4. Não tem um delas na praia? Tem. Que a cutscene é até melhor. Tipo... Umas todas de biquíni balançando... Tem a continuação deles. É. Quê? Tem continuação? Não! Tem continuaçãozinha? Não! Sabe o que tem continuação também? Hã? Sabe o que tem continuação também? Zelda, aê! Aê! Esse sim! Esse! Tem continuaçãozinha o jogo? Tem! Você é uma eliche... É... É... Aaaaaaaaaaaaaah... Ó, ela fala da Homura. A Homura era a líder das... Sim! Das lentes antigas. E aí aconteceu um acidente com essa daí e ela meio que virou a líder das novas. O peito da profesora tá tremendo. Tá bom. Tá com frio o peito dela. Tem vida própria as peitas. E o objetivo dela é encontrar as antigas e... Destruir as antigas. O quê? É... Peraí, isso aí eu não entendi como assim elas têm que destruir... Mas aí é pra ver, será que tá mandando? É... A Donneia tem tanto cara de homem... Aí é muito estranho ver ela com o peito ali... A Terra, como assim, mano, ela tá mandando? Ela falou... Elas perderam para os shinobis do bem e desgraçaram o nome da Rebijo, então vamos fazer elas pagarem! Mano, mas por que ela tá assim do mal? Ela tá possuída, só pode! Tá possuída! Porque ela não fica... não é assim... Ela tá estranha, tá esquisito... Tá esquisito... Chora o demônio... Ela que treinou as antigas... Hum, quem é também? Não! Ah, professora! Mano, essa roupa que ela usa é muito aquela roupa tipo assim, né? Tipo... Fetiche, né? Ah, e você só precisa... Safada, sei lá no que... Mano, é roupa... Mas eu não sei, não é? Ela só percebeu isso agora, Jiu-Jitsu? Não sei! Todas vezes tem uma roupa assim... Não, sim, mas... Só para os japoneses ficarem... Ficarem happy, né? Que japoneses, né? Japoneses trabalham muito, né? O que que ele tem que fazer? Ai meu Deus, eu sei se divertindo... Aí elas vão treinar... Aí... Essas falas... Uma vai treinar com a outra... Como que... Não esquecem... Essa aqui de óculos... Ela é militar... Ela... Eu tô rabugenta... Ela quer que você se alinste no exército... Eu tô rabugenta e tenha voz de homem... Ah, eu sei... Eu não vou perder tão fácil com o homem... Ela quer que todo mundo foque com o exército... Vamos botar... Vamos na porrada... Igual na birime... Tudo vai na porrada... Aí sim... Até que fim... Para resolver as coisas só na porrada... Você vê que a outra... Ela é mais educada, né? Ela tem uns shortinhos assim... A outra não tem nada... É mais safada... Olha lá... Ela tem uns jatinhos... Tá vendo? Ela deu pra ver... Você viu que eu ia pra ver... Mas... Olha lá... A outra... Viu? Viu o exército? Ela é uma das únicas que tem shortinho... Robin é um homem, né? Fazer o quê? Ah, eu não sei se... Não, mas tá bom... Mas se vira aí... É... A novidade é que você não sabe os botões... Joguinho... Você não quis escolher a escola mais fácil... Agora vai seguir aí... O quê? Você tinha que ter falado... Não... Não ia me falar... A gente vai lá... Escolhe aí, Joguinho... Gente, ela me deixa em paz... Eu acho que você vai perder a primeira fase... É... 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 Eita... Você queria shorts... Ela não tem mais não... Deixa pra lá... Bate nela... Para os blocos... Eu não sei quais são os botões aqui... Qual é o que faz... Garanto que não é B... Pô, Joguinho... Você vai ficar apertando meu botão toda hora... Assim que você não descobre mesmo, velho... Eita... Eu acho que você vai morrer na primeira fase... Você... Não... Já morri... Não tem mais... Ah... Pera aí... Por que não tinha... Aeeeeeeeee... Olha que legal... Olha que legal... Não... Você já está vendo como vai ser essa aqui... Não... Não... Já está vendo como vai ser... Não... Pior que... Pelo menos no 3DS eu ia bem... Só tem que... Só ver os botão... É... É bom ver os botão, né... F... Fui reprovado... Por que será que você foi o problema? Dá... Pressiona a Y... Aeeeee... Já viram como vai ser minha... Minha... Alegria... Não... 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 Relaxa... Relaxa... Não é pra ser assim não... Ai... Zelda está voltando... É só que estou mesmo... É que você está apertando o botão de não bater... Aí... Você vai ficar continuando... Qual botão que é? Você vai continuar apertando... Pô... Joguinho... Ah... Você viu de novo? Eu só fiz de novo pra você ver ali... O... Negão do deserto... Ah... Testa os botões antes... Os diferentes... Ai... Esse botão bate... Ai... Opa... Isso aqui é legal... Ai... Acho que as especiais são nos gatilhos... Ai... 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 Me deixa em paz... Tá paralisado... Mano... Essa pose que você ficou... Tipo... Mano... Ela tá me deixando paralisado... Eu não sei como sai dessa paralisa... Eu não tomo o golpe dela... Ai... Para de fugir... Você pode travar... A mira nela... Com... Com o direcional pra cima... Esse direcional aqui... Ó... Ah... Então meu filho... Colabora com o tio aí... É... Você não aprendeu com o Zelda não Daniel? Não existe mira pra ele... Ah... 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 Tá bom... Tá bom... Já sabe que você tá de... Cuequinha... Apertada... O... Jojo Chinois... Que... Jojo Chinois... Ela deu uma luz a esse negócio... Que... Como é que eu uso isso? Eu sei que eu uso... É um dos gatilhos... Eu não lembro... LR... Por isso que eu fico morrendo também, né amigo? LR... Coisa... Vai, aperta ai... Os gatilhos... Os gatilhos... Os gatilhos... Os outros gatilhos... Os direcional de aqui... Não, agora eu ativo, mas... Eu esqueci, na verdade. Então, né, gente? Tá muito legal esse game. Não! Com o tempo vai! Com o tempo vai! Com o tempo vai! Ai, cara... Ai, alguém vai apanhar, alguém vai perder a velocidade. Eu vou morrer. Segunda vez que vai apanhar. Ia iau! Vai morrer, já morreu. Eu morri? Não sei como aquilo tapava o morro. Você duvida que eu vou ganhar de primeira? Falhou! Eu nem sei como é esse jogo. É, num lugarzinho. Tem um lugarzinho, não, onde a gente vê o... Não, não tem, não. Lógico que tem, eu lembro que tem. Ae, você ganhou experiência! Só Y. Eu cortei Y. E... É um desses dois, é o... É o de cima e o de baixo. Pra virar o bagulho. O bagulho. E o Zoumi? E você não sabe? É um dos dois. Só fica fazendo isso. Alguma hora você ganha. O sorriso no rosto. É um dos dois. Dá skip nessas transformações. A gente já viu, vai ficar... É, só que não for a primeira vez. Tem que ser até uma segunda, né? Mano! Que saco! Nossa, mano, tá deixando em paz. Que isso? Paralisia. Mano, não é... O Dani não é... Delicional, é só se é alguma coisa muito... Alguém perdeu de novo! Aeee! Olha que... Não, não tá aí, mano. Olha como vai ser essa gameplay, gente. Não é! É que o Daniel não tá sabendo falar os botão. Se falar os botão é porque eu não tô conseguindo nem recuperar energia. É, o Daniel tá levando porrada mesmo morto ali. É... Daniel tá de sacanagem. É... 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 Vai, vai, filho. Vai, 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 vai. É só você grindar. É, isso que você tá fazendo, né? Ficar subindo de nilo... Vai ficar no nível 10 aí. Segura... Ou L1 ou L2 e... Parta aí. Ao mesmo tempo. Agora eu acho que vai, hein, Dom. Conhecimento tá muito bom nesse jogo. Eu acho que agora vai, hein. Ai, meu Deus. Não foi isso que eu falei pra você fazer, Joke. Calma! Não, mas você tava falando que era pra, tipo, recuperar a força, não é? É... Gente... Fica paralisado, assim. Ai... Mano, mas... Minha roupa. Você tá rasgando. Tá meio roubado isso aqui. Ela não deixa em paz. E é, tipo, muito realista, né? A mina tá te atacando com um bastão e ela rasga a sua roupa com um bastão. Não sei como. Sai de primeira pessoa que me fode. Uma coisa é, tipo, você rasgar a roupa com a espada que a Robin tá segurando. Gente, eu vou morrer de novo? É, você nunca se transformou. Eu tô tentando me transformar, mas não tá indo. Ó, era a Eli. Ó, se você perder essa, o Daniel é que vai jogar. Não. Essa fase. O Daniel tá querendo... Eu acho que não tá dando não, hein, Dioguinho. É, já perdeu. Já. É, Dioguinho. É, Dioguinho. É, falei. Ó, o Daniel vai tentar de novo. Puta, o que você tá falando? É, última vez. Socorro, Dioguinho. Ele tá mentindo os botão, não é possível. Socorro, já tô vendo que ia ser tortura de novo. Não, não é tortura, não é culpa minha. É o Daniel que não quer falar dos botão. Eu nem lembro os botão. Socorro. Eu joguei isso faz 5 anos. Mentira. É verdade. Um dia a gente vê que você tava jogando isso aí. A gente já tá em 2022, Juizinho. Minhabi. A gente demorou tanto pra derrotar o King Dice que passou 5 anos. Essa é a última vez. Só você perder no... Que última vez, não! Entre os... Entre o próximo episódio a gente vê os controles, pelo amor de Deus. Não, não tem última vez, não. Entre os episódios. Eu vou dar conta agora. Vai dar conta o caramba, Dioguinho. Ó, se ela me deixar em paz... É, você acha que ela fica paradinha, Dioguinho? Não, não, mas podia me deixar em paz um pouquinho. Ó, já tava perdendo. Mano, não é. Você não tá usando. Tô usando? Você tá usando na cutscene! Não, sim, mas calma. Ó. Você não tem barra pra se transformar, Dioguinho. Você tem que bater pra se transformar. Ih! Bate nela! Precisa de barra. Precisa de dar aqui no canto inferior. Na porrada. Precisa de tá apanhando, Dioguinho. Você tá apanhando mais que um de malandro, Dioguinho! Tá apanhando de menina! Tá apanhando de menina! Então, gente, no próximo episódio. Tá! Entre os episódios a gente vai rever os controles, tá? Não, os controles tá certos. Não, a gente vai ver direitinho que controles é o quê. Não tá! Não, a gente vai ver direitinho. Não tá certo esse controles. Não, a gente vai ver direitinho os controles. Porque foi sofrimento esse episódio. Foi, 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 gente. Então até o próximo episódio, gente. Até, galera. Mas foi só pra vocês que querem ver a coisa assim mesmo. Foi só pra vocês verem como vai ser o resto. Tchau.